dia do céu não 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 posso mostrar na cara tá péssima mas acabei de acordar e esse menino aqui fez uma surpresa olha para virar olha isso aqui que vi trouxe gente café da manhã na cama banana com piscilho ovinho pãozinho torrado e café com leite olha que delícia nossa bi arrasou obrigada gente olha isso caramba tudo contadinho escolhi na minha dieta gente que querido né eu acordei no caixa cara da derrota meu Deus não aceitem menos que isso não aceitem menos que isso gente hoje tá sendo tudo meu Deus tudo como bem aqui em casa fez café da manhã agora tá fazendo almoço e churrasco ainda olha só é feriado aqui hoje ascensão do Senhor e eu tô assim ainda 11 horas deu né achei que já aproveitei o feriado tomar um banho tirar esse pijama e começar a trabalhar tá que vergonha aqui dois vídeos para editar e tá assim e temos de almoço hoje fez arroz tomatinho e tá vindo lá ó uma carne olha que lindo tudo fez tudo isso enquanto eu tomava banho quer que eu levo nossa tem carne pra caramba aqui em hoje a gente tá com visita a tina tá aqui em casa não é sobrinha e a caral não desgruda né tina dá um oi para galera a cara de preguiça das crianças e a a Manu já tá na mesa que a Manu é esperta né Manu tu não pede tempo né Manu tu já quer comer sim muita comida aqui todo mundo comendo e eu pesando a minha comida mas é sobre isso o penteadinho ó você fiz um penteado gente olha que bonitinho ficou eu só escovei todo meu cabelo eu tô aqui atrás bem baixinha e aí prendi aqui ó e agora eu vou fazer uma make que eu vou gravar um vídeo agora que vai para o canal assim um vídeo que eu não queria ter que gravar mas é bem necessário provavelmente vocês viram já saiu no canal ontem né mas a gente sei uma coisa tava me incomodando muito e eu senti a necessidade de falar sobre esse assunto tu não sabe do que eu tô falando volta um vídeo aqui tá no canal que provavelmente vai ter saído no vídeo de ontem então bora lá fazer uma maquiagem tá ai que legal que ficou essa maquiagem tô ficando boa nisso de me maquiar né a gente tá aqui editando meu vídeo também no cafezinho com leite olha isso de batom já que eu não cafezinho com leite desnatado leite desnatado por porção né 200 ml tem 7 gramas de proteína então querendo ou não já ajuda né bater a proteína do dia meu Deus do céu quando eu falei pra vocês que a minha perna tava doendo as minhas pernas tão doendo não é brincadeira não tô mancando e ainda vou pro cárdio agora meu Deus do céu e vou assim toda maquiada azar não fui de manhã e agora se eu tô assim sabe aquele episódio do chaves que eles comem uns insetos lá e todos começam a mancar e eu tô assim aí mas agora eu vou fazer o exercício a caminhada né e eu sinto que sempre quando eu tô com essa dor muscular tá E eu vou caminhar Passa Ajuda, sabe? Com a dor Eu acho que quanto mais fica parada, mais dói Então eu vou ir caminhar E eu vou caminhar A hora que já é E eu tinha esquecido de tomar creatina Só que creatina não tem um horário certo para tomar Algumas pessoas dizem Tem que tomar antes do treino, tem que tomar depois do treino Mas no fim das contas Não faz muita diferença Porque Parece que eu estou dentro do potinho Porque a creatina demora vários dias Para começar a sentir Para você começar a sentir o efeito Eu comecei a tomar faz uns três dias Então ainda Não tem diferença nenhuma Acredina que eu estou tomando essa daqui da Dux E a aveia que eu uso Vocês sempre perguntam É dessa marca aqui Com a carne Bem boa E essa daqui é a aveia integral E sem glúten Você já viu que tem aveia que tem glúten Bora comer o meu mingau de aveia Cadê minha colher? Acabou minha canela Bem na hora que eu fiz o meu mingau Acabou minha canela Fiquei triste Eu amo isso Olha que mingau O pior é que quando a gente é criança E as mães dão mingau para a gente comer A gente não gosta Aí depois vira adulto E ama comer mingau Vai entender Eu vi aí só um pouquinho Não para de comer minhas coisas Bih Não quero de comer Mas tu fazia minha dieta Conta a Bih O Bih sempre fala Ai que não gosta de comer coisa fit Mas tudo que eu faço fit Tu come Tu faço aqueles bolos sabe Parece fit É bem bom Ele detona meus bolos Mas aí eu faço um bolo Para durar três dias Para mim não dura só um dia Porque ele come tudo A gente veio aqui na casa da sogra Um pouquinho Vamos ver Olha que legal pão Olha a ordem do Bébio Ah Olha a horta do pai que linda Onde? Ali Ah mas está escuro para mostrar a horta Que lindo Olha Tá preenchado As galinhas de lá não estão atrás Ah as galinhas não vai dar para ver Olha que bem Olha que legal pão Olha ali Olha a hortinha da minha sogra de temperinho Legal né Ah Ai eu falei temperinho E a Manu Ai que sorriso bonito que ela tem Dá um sorriso Bem bonito Não é Vai mostrar a língua Então vou pegar Bota a língua que eu vou pegar ela Bonita A gente chegou em casa agora E eu falei para mim que dó E tirar essa maquiagem Tirar essa roupa Já estava prontinha Já a manhã era só acordar E ir para o treino Ah que saco Agora a gente baixava o penteado Que eu estou todo bonitinho Mas é isso Uma banho Que eu corri Daí fui lá com a sogra direto Nem banho Estou meio Toda pedendo asa já Daí eu tomo um banho Desci para beber uma aguinha Faltava 300ml Para bater minha meta de água hoje Que são 3 litros É muita coisa né Já vou subir e dormir Ai gente como é bom tomar um banho Tomei banho já Chorazinha Ó a Bita Chorazinha Mas olha aqui Tadã Está todo mundo no meu quarto Meu Deus do céu E agora eu vou Ler um pouquinho Passar um creminho no rosto E vou dormir Amanhã tem academia 7,6 Levar as gurias para a escola E ir direto para a academia É isso Boa noite Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um dia Aqui da nossa rotina E a gente se vê Aqui no canal Amanhã Super beijo Tchau Tchau